Oi gente, tudo bem? Hoje meu filho não foi pra escola, aí eu fiquei pensando o que que dá pra fazer pra ele se divertir dentro de casa, né? Lógico, fomos pro parque, nos divertimos, foi bem gostoso, o parque hoje também, né? Hoje cedo, né? Acordei cedinho, trabalhei, depois saímos pra fazer umas entregas, meu filho foi comigo. Depois a gente foi tomar café da manhã dentro do carro, aí de lá a gente foi pro parque, divertimos bastante. E depois voltamos pra casa, tomamos um banho, fizemos comida, almoçamos, aí fui fazer mais entrega, aí eu fiquei pensando, né? Aí eu fiquei estudando com meu filho dentro do carro, né? Adiantando. E aí eu fiquei pensando o que dá mais pra fazer, né? Pra meu filho se divertir melhor dentro de casa. Aí resolvi passar na loja do Hakuen, aquelas lojas que é tipo R$1,99 do Brasil, né? Achei uma máquina lá super legal, né? Você coloca na máquina o sabão líquido e sai aquelas bolinhas de sabão, né? Nossa, meu filho adorou, gente. E aí eu falei, ah, vou arriscar, né? Vou comprar porque não é assim tão caro, né? Eu paguei R$300,00 na maquininha, né? Só que se você procurar por aí, tem as mesmas máquinas, não a mesma mesma, mas assim, tem a mesma finalidade, né? Que custa aí na faixa de R$9.000 a R$10.000, né? Aí eu falei, ah, vou levar. Custou R$300,00 com mais o sabão líquido, né? Que custou o Hakuen, né? Mais R$100,00. E eu trouxe pra casa. Esse sabão, gente, não é bom a criança brincar dentro ali da banheira, né? Eu deixei porque logo em seguida ele brincou ali uns 5 a 10 minutinhos e logo em seguida já tomamos banho, já dei banho nele, né? E aí eu não achei, assim, que tivesse tanto problema, né? Mas não é bom. O sabão realmente não é bom pra pele da criança, principalmente da criança, né? E nem pra nossa pele. Essa é a máquina, né? Custou R$300,00, que sai aí mais ou menos na faixa de R$15,00 a R$16,00. E aqui tá o botão, né? Esse botão é o liga-desliga. E aqui, gente, é pra colocar o sabão. Meu filho tá falando que ela parece um ventilador, né? Porque sai um ventinho bem gostoso. Vem lá de cabeça pra baixo. Comprei esse sabão, também lá no Daiso, né? Junto com essa máquina. Essa maquininha custou R$300,00. E o sabão, deixa eu tomar, tem que ir, MCTI. Eu comprei desse aqui, gente, o maiorzinho. Custou R$1,00. Eu tô lendo. Sim, eles. E eu. Aqui ela vai três pilhas. E aqui você liga, coloca aquele sabão aqui, coloca o sabão líquido aqui. E daqui vai saindo as bolinhas de sabão. Oi, Ken. E eu? Oi. Oi. Eu acho que vamos ter que trocar as pilhas, porque meu filho deve ter usado ali uma pilha qualquer, né? E não tá saindo as bolinhas como devem sair. É, oi, mantan tá, eu. Mude, mude. Doco, mantean? Doco, mantean. Ah, seken, mantean, suiteru? Sim. Oio, mantean. Ah, entanto, lá. Oh, mantan mantelu, né? Bom, eu acho que agora deu certo. Saiu muitas bolinhas aqui. Não, 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 não. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Ah... Não. O que? Isso não é pouco. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Então não tem nada de vergonha. É, elas estão aqui. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É muito bom. É isso? Apenas a sua cara na frente do seu corpo. É isso? Sim Apenas um pouco. Um pouco. O que é isso? Isso, depois. Temos um pouco. Obrigado, Ken. Você é um bom? Sim. Um bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sim, claro Olá, gente, bonitinho Gente, olha que sapinho bonitinho Vamos ver a carinha dela 捕まえる? 捕まえる わからない? Kenchinha決めて 汚いじゃないですか? あと捕まる ママ, ah,ママ,クモ クモ? Oi メモの手からプー降りたよ Oi 捕まえるよ いい? Kenchinha決めて あ! どこ行った? 大丈夫? 大丈夫? 大丈夫 可愛いな うん バイバイ 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 Protgar バイバイ バイバイ バイバイ